O Conselho de Ministros aprovou hoje três propostas de lei que têm que ver com alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e ao Código de Execução de Penas. A Sra. Ministra da Justiça, que aqui está connosco, fará a apresentação mais promenorizada destes diplomas. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei que altera vários diplomas aplicáveis a trabalhadores que exercem funções públicas e determina a aplicação a estes dos regimes de regra de férias, feriados e do estatuto do trabalhador-estudante conforme previsto no Código de Trabalho. Trata-se de um diploma, como sabem, que foi negociado ao longo dos últimos quatro meses com as estruturas representativas dos trabalhadores da administração pública e que foi objeto já de uma consensualização com as estruturas sindicais ou com parte delas e que foi também objeto já de uma apresentação na Assembleia da República. Hoje fica formalizado no Conselho de Ministros a aprovação da proposta de lei que será de imediato enviada para a Assembleia da República para o processo legislativo normal. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas em transposição de uma diretiva comunitária procedendo a alterações nos diplomas que regulam os serviços da sociedade de informação em especial do comércio eletrónico. Trata-se de um diploma técnico, não é um novo regime das comunicações trata-se da adaptação do regime das comunicações eletrónicas à diretiva comunitária na parte respeitante à reserva e à defesa da privacidade dos dados pessoais. O Governo aprovou também hoje um diploma que reduz o período de formação inicial de cursos de formação de magistratura judicial e do Ministério Público bem como de cursos normais de formação para a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais reduzindo estes prazos para 12 meses. A possibilidade de redução do período de formação inicial dos magistrados está já prevista na lei sendo feita sob proposta dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a alteração ao regime jurídico das medidas necessárias a garantir o bom estado ambiental no meio marinho, de acordo com a estratégia marinha até 2020 da Diretiva Quadro da União Europeia. Foi também aprovado no Conselho de Ministros, desta vez em definitivo, o diploma relativo ao alargamento da exclusividade obrigatória até aos 18 anos. Como se recordam, foi anunciado a sua aprovação na Generalidade no Conselho de Ministros há 15 dias, mas houve o processo de audições às regiões autónomas e à Associação Nacional de Municípios e concluída esta fase de negociações, hoje o Conselho de Ministros fez a aprovação em definitivo deste diploma. O Governo aprovou ainda um diploma que estabelece a estrutura, no âmbito das orgânicas do PREMAC, a estrutura da ISAM, a orgânica relativa à ISAM, como sabem, a estrutura de missão que faz o acompanhamento para a execução dos moranos de entendimento. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que autoriza a realização de despesas com a aquisição de serviços e disponibilização e locação de meios aéreos permanentes e sazonais necessários à prosseguição das missões públicas atribuídas ao Ministério da Administração Interna e ao Instituto Nacional de Emergência Médica para os anos de 2013 a 2017, 5 anos portanto. Trata-se de um concurso internacional que vai ser lançado pelo Governo e que pela primeira vez procede à agregação das necessidades quer do Ministério da Administração Interna quer do Ministério da Saúde, através do INEM, do Instituto Nacional de Emergência Médica, com isso conseguindo uma otimização dos meios postos à disposição para estas duas áreas de proteção e socorro e uma redução de custos para o Estado. Será feita amanhã de manhã, por volta das 11 horas, os senhores jornalistas devem receber uma convocatória para isso, uma apresentação mais detalhada deste concurso internacional relativo aos meios aéreos para o Ministério da Administração Interna e para o Ministério da Saúde por parte dos senhores ministros da Administração Interna e o senhor ministro da Saúde em conjunto farão amanhã a apresentação mais detalhada deste lançamento do concurso público hoje aprovado. De qualquer maneira, se tiverem algumas questões pontuais que eu posso já esclarecer hoje pois terei muito gosto também em fazê-lo. Por último, referir que o Governo aprovou duas propostas de resolução relativas a acordos internacionais, um entre os Estados da União Europeia e os Estados das Caraíbas e outro entre a União Europeia e a Geórgia. Referir em último lugar, agora sim, que foi aprovado também a nomeação dos vogais não permanentes e respectivos suplentes para a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a Cresap, que como sabem é a entidade que, por lei aprovada já por este Governo, tem a responsabilidade do recrutamento e seleção dos cargos dirigentes para a Administração Pública. Eu passo então a palavra à senhora Ministra da Justiça para vos fazer a apresentação das alterações hoje aprovadas aos códigos penal, processo penal e discussão de penas. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia, Srs. Jornalistas. Eu penso que hoje é um dia feliz para a Justiça. E é um dia feliz para a Justiça porque as alterações aos códigos penal de processo penal e discussão de penas são alterações que visam substituir uma Justiça formal e uma Justiça que se presta muitas vezes a práticas dilatórias por uma Justiça verdadeiramente material, por um lado. Por outro lado, responsabiliza todos os agentes. Vejamos quais são as principais alterações introduzidas nos códigos. No que concerne ao código penal, temos a prescrição, a alteração do regime jurídico da prescrição, o artigo 120 do código penal. A partir da condenação em primeira instância, a prescrição suspende-se. E suspende-se para os crimes com moldura penal até 5 anos por 5 anos, para os demais por 10 anos e para, quando houver recurso para o Tribunal Constitucional, por 20 anos. O que significa que os recursos deixarão de funcionar como uma forma, e as aclarações, de atingir a prescrição de tantos crimes. No que respeita à contumacia, fixam-se os prazos máximos, porque, embora se dissesse que não havia crimes imprescritíveis em Portugal, havia aqueles que se referiam a contumazes. E, portanto, muitas vezes, crimes por difamação e injúrias pendiam e pendem nos nossos tribunais por 30, 40 anos. Portanto, o que não faz qualquer sentido. Temos, depois, a pena acessória para a condução de veículos automóveis que sofre alteração. Passa a estar prevista, para a prática de crimes de homicídio e integridade física cometidos no exercício de condução, a pena acessória de conduzir estes veículos. Compreenderão os seus jornalistas que é absurdo que, se alguém é aplicado a uma contra-ondação, fica inibida de conduzir. Mas, se alguém fere violentamente, agride com o automóvel ou mata, não lhe é aplicada esta sanção acessória de inibição de condução. Isso deixa de ser possível. Há, ainda, a questão dos furtos de valor diminuto em estabelecimentos comerciais. Esta questão também foi uma questão bastamente discutida. Eu quero dizer-lhe que isto é aquilo a que os brasileiros chamam os furtos famélicos e representam 5% dos furtos ocorridos, por exemplo, na grande distribuição. O que é que isto visa em concreto? Quando alguém furta um bem de primeira necessidade, tem que ser um bem de primeira necessidade, esse bem é recuperado ou o prejuízo é preparado, é reparado, se alguém quiser fazer funcionar a máquina judicial, mesmo não tendo prejuízo, pois então tem que pagar uma taxa de justiça. Isto é, o crime passa a ter natureza particular. Não estamos a falar das situações em que se furta, como é a maioria dos casos, um bem, um cosmético ou álcool, que são sobretudo os furtos que ocorrem na grande distribuição, mas sim bens de primeira necessidade que são recuperados ou cujo prejuízo é reparado. Temos também o furto qualificado. O furto qualificado passa a incluir aquelas situações em que há furto de metais, concretamente do cobre, e dos quais resulte prejuízo para o fornecimento de bens essenciais. O furto de cobre, muitas vezes, deixa populações sem comunicações, com cortes de eletricidade, com um grande, grande prejuízo, sobretudo no interior do país. E, portanto, passa a ser qualificado como furto. Estas situações passam a ser qualificadas como furto qualificado. Também o crime de resistência e coação sobre funcionário sofre uma alteração da moldura penal no seu limite mínimo, que passa de um mês para um ano. Temos também o crime de falsas declarações. Temos o alargamento da punição das falsas declarações, sempre que estas sejam prestadas a funcionários públicos e se destinem a produzir efeitos jurídicos. Ou seja, se alguém mente sobre a sua verdadeira identidade, visando produzir efeitos jurídicos óbvios, está, o que não estava, incriminado a partir de agora. No que respeita ao Código de Processo Penal, temos aqui bastas alterações. Em primeiro lugar, no que respeita às medidas de coação. Vamos voltar a um regime que já tivemos, em boa verdade. Que já tivemos e que provou funcionar bem. Isto é, o juiz pode aplicar uma medida diversa daquela que lhe é proposta pelo Ministério Público, ainda mais grave quanto à sua natureza, quando houver fundamento no perigo de fuga e na perturbação da ordem e da tranquilidade pública. Nos demais casos, é o Ministério que determina, que propõe a aplicação da medida de coação. Porquê nestes casos? Porque o Ministério é o titular da ação penal. Portanto, cumpre-lhe propor medidas de coação para assegurar a segurança de todo o inquérito, das investigações. Quando se trata do juiz das liberdades, isto é, o juiz da instrução, o juiz das liberdades não é só o juiz das liberdades do arguido ou do réu. É também o juiz das liberdades dos demais cidadãos. E, portanto, quando há perigo de fuga, por exemplo, é evidente que estão em causa também direitos dos cidadãos. E é isso que importa preservar e é isso que permite esta alteração. O que fundamenta. As declarações prestadas pelo arguido em fases anteriores ao julgamento passam a poder ser valoradas em julgamento. Todos sabíamos que, muitas vezes, os suspeitos arguidos confessavam e, depois, essas declarações não podiam ser utilizadas nos julgamentos. Isto é acompanhado do reforço de garantias dos arguidos. Ou seja, eu tenho que ser advertido que essas declarações podem ser valoradas em julgamento, têm que ser prestadas perante o seu advogado, têm sempre que estar assistido por advogado e, portanto, não há diminuição de garantias. Isto é, ao contrário. Passa a exigir-se a presença do advogado em fases do processo em que isso, muitas vezes, não acontecia. Porquê? Porque quem era, permitam uma expressão experimentada nestas matérias, fazia uma espécie de confissões e, sabendo que não podiam ser valoradas em julgamento, e a investigação, de alguma forma, confortava-se com aquelas declarações que depois não eram suscetíveis de ser usadas. A leitura em julgamento das declarações de testemunhas em fases prestadas em fases anteriores, o regime também é alterado. São permitidas, desde que prestadas tenham sido prestadas perante a autoridade judiciária, para avivar a memória, ou em caso de discrepância com as prestadas em audiência, como é evidente. Também são permitidas, quando prestadas perante a autoridade judiciária, quando não tenham podido comparecer por falecimento, anomalia psíquica superveniente, impossibilidade duradoura, esclarecendo-se que a impossibilidade duradoura pode desde derivar de não se conseguir a sua notificação para julgamento, o que muitas vezes sucede. Também, no que respeita às notificações, em processos que correm contra desconhecidos, as notificações de arquivamento passam a ser efetuadas por via postal simples, os denunciantes com a faculdade se consideram assistentes e os assistentes têm que obrigatoriamente indicar uma morada no processo, o que não sucedia até hoje e é para essa morada que vão as notificações dos tribunais. Ou seja, muitas vezes as pessoas fugiam às notificações. Isso deixa de ser possível. Outra alteração é o registro e transcrição. Sempre que houver possibilidade, o registro da prova será feito por vídeo. Só quando isso não for possível é que será nos termos tradicionais. Também as perícias sofrem alterações. O que é que atrasava muito as perícias? Muitas vezes era solicitada uma perícia ponto. Os peritos não sabiam concretamente qual era o objetivo das perícias. O que é que se queria alcançar com aquela perícia? Os senhores magistrados passarão a ter obrigatoriedade de dizerem o que é que querem com aquela perícia. Isto é de formular um conjunto de questões para que os peritos possam ir diretamente e concretamente àquelas questões. Também a suspensão provisória do processo. restringe-se o âmbito da suspensão provisória do processo, determinando-se que esta não é possível sempre que estiver em causa a prática de crime doloso para o qual esteja legalmente prevista a pena acessória da inibição de conduzir veículos com motor. Isto porque estes crimes têm uma particular danosidade. Em primeiro lugar porque a sanção acessória quando se suspende ao processo nunca era aplicada. Nunca era aplicada. e como a sanção acessória nunca era aplicada reincidiam e reincidiam e reincidiam e muitas vezes destas situações resultava a morte das pessoas ou lesões irreversíveis. E portanto a suspensão deixa de ser possível por esta razão. E reparem há uma desfuncionalidade ou houve uma desfuncionalidade se eu cometesse uma contraordenação isto é se praticasse uma contraordenação em matéria de condução de veículo dentro de um determinado limite de álcool era aplicada a condenação e a inibição de conduzir. se eu tivesse um grau de alcohémia maior como era crime havia suspensão de processo não era aplicada a inibição de condução. Isto é um absurdo que obviamente se tem que corrigir. Portanto permitam-me também algum humor o melhor era beber bastante porque se a tribunal o processo era suspenso e não havia nenhuma consequência em matéria de inibição de condução. Temos depois o processo sumário através deste projeto este processo passa a poder ser aplicável a todos os crimes com exceção da criminalidade altamente organizada dos crimes contra a segurança do Estado e os constantes da lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário. A conclusão do julgamento é até ao limite máximo de 90 dias. O sumário não se faz normalmente em 48 horas. É até ao limite máximo de 90 dias no caso de crimes com pena não superior a 5 anos e 120 para os outros casos. Por outro lado e para não tornar possível a passagem para o processo comum com frequência o que se faz é que as perícias são ou melhor têm caráter urgente passam a ter caráter urgente. O arguído tem sempre direito de defesa tem sempre um direito de 15 dias a que acrescem depois dos fins de semana portanto acabam por ser 20 dias e tem o direito de pedir perícias e só é julgado quando a perícia estiver concluída sendo que como já tive oportunidade de expor as perícias passam a ter caráter urgente no âmbito dos processos sumários. Por outro lado quanto aos recursos uniformiza-se o prazo de interposição de recurso e clarifica-se a admissibilidade dos recursos interpostos de decisões de relação proferidas em sede de recursos havia jurisprudência contraditória sobre esta matéria e aquilo que acaba por acontecer com este projeto é uniformizar esta jurisprudência. Quanto à execução de penas permite e regula-se a possibilidade de, no caso dos cidadãos estrangeiros e com funções de ressocialização como compreendem enquanto os cidadãos nacionais têm a sua família e portanto têm mais possibilidades de ressocialização a verdade é que os estrangeiros não sofrem não têm visitas não têm a possibilidade de ser acompanhados pelas suas famílias etc. E portanto permite-se que se soube parecer favorável do diretor do estabelecimento do juiz permite-se a antecipação da pena acessória de expulsão. E por agora é tudo isto é um resumo breve fico à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos. Sra. Ministra Marta Miranda da TV eu tenho duas questões para lhe colocar muito concretamente em relação ao processo sumário apesar de todas as reações que já ouvimos nomeadamente em defesa dos direitos dos arruídos que podem de alguma forma segundo alguns agentes judiciários ficar mais desacautelados eu pergunto se julgamentos em 90 dias ou 120 dias não exigirão uma resposta que os tribunais eventualmente em termos logísticos não poderão dar. Falou aqui de que as perícias passam a ter caráter de urgência a verdade é que elas em julgamento têm quase sempre essa denominação se os tribunais estarão preparados para dar resposta a esta celeridade processual que se pretende e por outro lado com estranheza apesar de estar a provocar aqui uma verdadeira revolução em termos de algumas alterações bastante substanciais não introduziu um mecanismo de travão ao número de testemunhas em fase de julgamento isto era uma solicitação dos vários agentes há alguns anos. Quanto à primeira questão eu recordo que esta matéria é para os flagrantes delitos o sumário é para os flagrantes é para a expressão para os casos este processo sumário esta alteração é só para o flagrante delito portanto quando estamos a falar de flagrante delito estamos a falar de alguém que foi apanhado a cometer o crime de imediato a prova está quase toda ali mas mesmo assim pode haver necessidade portanto a prova está ali em primeiro lugar por outro lado não é verdade que se diminuam os direitos dos arguidos há prazo de defesa o arguido tem prazo de defesa pode pedir perícias e se o juiz entender que a complexidade é maior do que aquela que aparentava embora se trate de um flagrante delito e portanto não haverá razões para a complexidade pode reenviar para processo comum portanto não há aqui nenhuma diminuição de direitos de arguidos nenhuma em nenhuma circunstância a segunda questão que me tinha colocado era o número de testemunhas será ele já está reduzido no atual código de processo penal mas nós vamos fazer agora uma sistematização do que está com porque esta reforma é uma reforma intercalar tal como eu sempre tive a oportunidade de dizer muito importante muito importante vai significar como disse uma revolução no funcionamento dos tribunais mas nós teremos depois a sistematização de todo o código penal de todo o código de processo penal porque há muitos crimes e diplomas avulsos sobretudo por via da importação das diretivas comunitárias e portanto nós vamos ter que codificar para não termos tanta legislação avulsa e vamos ter que harmonizar nessa situação como noutras que temos pensadas designadamente o princípio de que quem acusa deve ser quem está no julgamento permitir aos senhores magistrados que tenham também vários magistrados a fazer a defesa de um determinado caso nos tribunais como hoje é possível para os senhores advogados portanto estabelecer uma maior igualdade que são medidas que temos previstas mas que vão avançar numa segunda fase Bom dia senhora ministra Joana Novaes da SIC em primeiro lugar ainda em relação a esta questão dos processos sumários não ficam aqui de alguma forma beliscados os direitos dos arguidos e há abertura por parte do governo ainda uma vez que estas propostas de lei têm que ir ao parlamento há ainda abertura para alterar alguns destes pontos e este ponto sendo que o governo tem maioria no parlamento não encara-o como um ponto fechado ou há aqui possibilidade de face às críticas poder ainda vir alterar-se algumas destas propostas e perguntava ainda ao secretário de estado da presidência já que estou com a palavra aproveito e faço já outra questão ontem o PS anunciou o sentido de voto que terá na moção de censura que vai ser apresentada pelo PCP era a abstenção que estavam à espera por parte do maior partido da oposição bom quanto à primeira questão eu creio que já já respondi a essa questão mas de todo modo deixe-me dizer-lhe quando alguém diz que está em causa a diminuição dos direitos dos arguidos eu devolvo com a pergunta qual é a diminuição dos direitos dos arguidos onde está aqui a diminuição apontem a concreta diminuição dos direitos dos arguidos faça tudo aquilo que eu acabei de expor isso eu não vejo apontado vejo uma crítica de alguns agentes legítima de alguns vejo o aplauso de outros esta reforma foi considerada na generalidade como uma boa reforma pelos parceiros judiciários como vimos pelas reações que tiveram agora eu gostava que me dissessem concretamente onde é que está é muito fácil dizer a diminuição dos direitos dos arguidos mas onde é que ela está ainda ninguém me conseguiu dizer concretamente com este regime onde é que ficam em causa esses direitos porquê porque como eu já disse o arguido tem direito de defesa o arguido pode solicitar perícias o arguido existem recursos que aí já nem sequer é um juiz singular portanto não há aqui estamos sublinho a falar de casos de flagrante delito não estamos a falar de outras situações quer dizer estamos a falar de casos em que é presenciado é visto está a cometer o crime portanto não há aqui nenhuma diminuição porque para além de não haver diminuição de direitos dos arguidos há sempre direito ao recurso a um tribunal superior portanto com toda a franqueza não vejo onde é que nem ninguém conseguiu até hoje dizer-me onde é que está aqui a diminuição dos direitos dos arguidos ou indicar-me concretamente quanto à questão que me colocou sobre a moção de censura a moção de censura os argumentos e os fundamentos da sua apresentação por parte do Partido Comunista Português a posição do Governo e a posição dos outros partidos serão objeto de debate na Assembleia da República na segunda-feira que é o local próprio da Assembleia da República para a apresentação da moção e para a realização do seu debate o Governo não antecipa para a comunicação social o debate que terá lugar na segunda-feira no Parlamento e portanto não foi matéria que tivesse sido objeto hoje de apreciação no Conselho de Ministros não comenta a posição do PS seguramente na segunda-feira durante o debate todas as posições quer do Partido Socialista quer de todos os partidos e também do Governo que está presente como se sabe no debate da moção de censura que serão devidamente explicitados e aí debatidos devidos da RTP eu gostaria de saber tendo em conta que passa hoje um ano desde a tomada de posse do Governo se o Conselho de Ministros fez algum balanço deste primeiro aniversário como sabe está marcada uma reunião alargada do Governo com todos os membros do Governo neste domingo e não no dia de hoje porque o Sr. Primeiro-Ministro está em visita oficial na América Latina a vários países nomeadamente à Conferência do Rio e portanto face à ausência do Sr. Primeiro-Ministro não foi possível ao Governo fazer uma reunião alargada de todo o elenco governativo no dia de hoje que passa de facto um ano sobre a posse do Governo isso será feito no domingo o Sr. Primeiro-Ministro chega à hora de almoço no domingo e portanto está marcada uma reunião alargada do Governo para domingo no Palácio da Ajuda com a presença de todo o Governo em que será feito quer o balanço à apreciação deste ano de governação quer a perspectivação das prioridades e da estratégia de ação para os tempos que temos pela frente e portanto no domingo eu penso que a comunicação social terá naturalmente no final dessa reunião do Governo uma comunicação por parte do Governo relativamente a essa análise que agora me perguntou Eu peço desculpa não respondi há pouco à segunda questão que me foi colocada da abertura eu estive na primeira comissão na terça-feira onde tive oportunidade de expor as linhas desta desta reforma aos senhores deputados de resto já tinha entregue ao Parlamento os drafts os primeiros os primeiros projetos de toda esta reforma para que o Parlamento pudesse ter tempo para para maturar o que significa que o Governo não tem posições fechadas em tudo aquilo que sirva para melhorar a justiça material a justiça material portanto não está fechado a que existam contributos positivos para melhorar a justiça ao serviço do cidadão Bom dia Felipe Alves da agência Reuters eu gostava de colocar duas questões ao Governo primeiro qual é a expectativa do Executivo em relação à reunião dos líderes das quatro maiores economias do Euro que terá lugar amanhã se esperam medidas concretas para combater a crise da dívida soberana e também se consideram que o recurso à compra de dívida soberana por parte dos fundos de resgate europeus se pode ser uma medida para combater definitivamente a crise para resolver o problema europeu Obrigado Obrigado Esse assunto essas duas questões que colocou com toda a franqueza não foram hoje objeto de debate no Conselho de Ministros de qualquer maneira lembrava-lhe apenas que há hoje o resto do Sr. Ministro de Estado e das Finanças que esteve a presidir ao Conselho de Ministros hoje da parte da manhã já partiu penso que a esta hora já estará seguramente a caminho numa reunião bastante importante que existe hoje às 15 horas aqui de Lisboa uma reunião do Eurogrupo onde seguramente grande parte das questões que acabou de colocar serão abordadas e portanto eu remeti-lhe com a sua compreensão para declarações que eventualmente o Sr. Ministro de Estado e das Finanças fará à comunicação social portuguesa e não só no final dessa reunião do Eurogrupo de hoje Sr. Secretário de Estado esta não foi certamente debatida acho eu na reunião do Conselho de Ministros mas é inevitável que lhe pergunte se o Governo quer deixar aqui uma mensagem à seleção portuguesa que hoje joga A mensagem do Governo foi já deixada como sabe e naturalmente que o Governo se associa como não podia deixar de ser àquele que é o sentimento geral da população portuguesa que a seleção nacional por ser a seleção nacional represente condignamente as cores nacionais e obviamente o desejo de todos nós que é o desejo do povo português é que a seleção vá o mais longe possível e portanto que possa ter uma vitória nos dias de hoje se é tudo agradeço